Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Acesse a descrição. Aumentou. Granada! Missão bem-sucedida! Flash Bomb! Flash Bomb! Missão bem-sucedida! A Fox que se cuide! Não se engane! Granada! Eu escolho você! Flash Bomb! Bomba de pulo aça! Caralho! Doidão! Você não fez isso não! Você não fez isso não! Bomba de pulo aça! Granada! Eu escolho você! Flash! Não acertei gente! Beleza! Missão mal-sucedida! Kaká! Missão florest vrai! Pazão! Compa! Passão! Pazão! 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 Caralho, mas tudo dá vida Não vai dar não Bomba de fumaça Eu que ensinei A bomba foi ativada na B Granada, eu escolho você Flash Toma, granada Estou bem sucedida Flash Não, caralho, cara Bomba de fumaça Flash Toma, granada Com mata nele Smoking grenade A bomba foi ativada na B Smoking grenade Caralho, cara O cara tá a janela Parada igual a unta, né? Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp Enemies Bom, vamos lá Uma bomba desse tamanho é no chão? E vocês não veem? Eu só morro na frente, velho. Eu não morro. Fumaça! O inimigo tá aqui! Preparem-se! Bomba de fumaça! Flash! Positivo! Positivo! Enfim, dois, três! Flash! Flash bomb! É a primeira vez que eu viro para o sol. Eu me imbecil fazer um flashback. Granada! Flash! Fire in the hole. Area clear. Flat bomb. Ostéticos. Fire in the hole. Retroam. You're tired. I've run going for衝動. You have to wait. Fly the piece. Get rid of thirds. Closer! Wait, vê! There is no less o'clock. Oh! I'm not here and I? As you said! A bomba foi ativada. Bomba na área A. Missão mal sucedida. Escuta aqui, esse é meu. O que é que o meu time é sempre ruim, cara? Por que, mano? Por que quanto os caras sabem jogar? E por que que o meu time só cai no goloide? Eu não entendo, senhor. Oh, meu pai, me dá uma luz. Me dá só uma luz. Oh, estou implorando, cara. Não é normal isso, cara. Não é isso, cara. Mano, não é, velho. Não é, não é, velho. Um. Fumaça, velho. Fumaça, velho. Flashbomb. 3. Bomba na B, bomba de fumaça Missão bem-sucedida, aqui é Blacklist Um macra aí, um macra aí Eu vou ali, descansar Bomba de fumaça Guardado com flash Fireball Headshot Missão mal-sucedida Bomba de fumaça Bomba A Pede conjeitinho que eu faço Caralho, por que vocês não vêm A? Mano, na moral cara, qual que é a deficiência desses alcoólatras desgraçado de vim A cara? É só vim A cara? Por que tá se matando B brother? Por que mano? Qual o problema mental que vocês tem cara? É só vim A cara? Porra, só morrem na merda do B Vai morrer E continua fazendo merda Vai morrer sendo um merda Caralho velho Meu Deus Meu Deus, mano Clicando na engrenagem Ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece, estourado E é só vim A cara É só vim A cara